E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um velocímetro bacana, o velocímetro Dark, vou fazer a demonstração aqui para vocês, olha, assim que você sobe o veículo, já aparece o velocímetro transparente, bacana, com o marcador de combustível que já está acabando, então, vocês olhem no mapa, cadê o mapa? Você tem as localizações aqui, olha, dos carrinhos do posto de combustível, tá vendo? Para você ir, olha, todo o velocímetro que tem combustível, vocês tem que ir no posto de gasolina. E aqui é duas versões, tem essa versão transparente, de velocímetros, e uma outra mais escura, texturizada, né, que não é transparente, olha, vamos até o posto de gasolina, ele marca milhas por hora ali, olha, tem quilômetros ali, aliás, é quilômetros por hora aí, KM barra M, olha, tá bacana, que é pra nós, olha, só encostar no ícone que já enche o combustível, e aí, olha, vou demonstrar para vocês aqui, olha, a segunda versão, agora aqui a segunda versão, olha, deixa eu demonstrar, vocês podem estar escolhendo também, olha, este outro modelo, olha, que já é uma textura, já, que não é transparente, né, que também está bacana, olha, o combustível tá cheio, e o velocímetros marcando quilômetros por hora, é isso aí, galera, beleza? Beleza? Fui! 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 Tchau, tchau.